Redmi Note 10 Pro e no vídeo de hoje você vai conhecer a fundo o seu dispositivo e aprender a explorar aí todos os recursos que ele te oferece. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então galera, para vocês aí que acabaram de adquirir um Redmi Note 10 Pro ou até mesmo o Redmi Note 10, até porque a maioria das dicas aqui vão servir para ambos dispositivos, talvez uma dica ou outra ali, né, seja somente para o Redmi Note 10 Pro, já que ele é um modelo mais premium, mas acredito que 90% das dicas, né, vocês vão conseguir aproveitar no Redmi Note 10 também. As dicas aqui, galera, servem para aqueles que acabaram de comprar aí o seu primeiro Xiaomi e não conhece nada de MIUI e para aqueles também que já tem costume aí de utilizar a MIUI. Acredito que nem todas aqui, todo mundo sabe, então as dicas vão do nível inicial ao nível avançado, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar aqui com a primeira dica e uma coisa que tornou aí a MIUI muito conhecida, a MIUI 12 no caso, foi a nova central de controle, né, assim que ela foi apresentada aí, todo mundo curtiu bastante a nova central e assim que a gente inicia o nosso dispositivo, essa central não vem ativada, ela vem aí com a central antiga, então a primeira dica aqui é para ativar a nova central de controle. Para isso a gente vem aqui nas configurações, vamos em notificações e centro de controle e aqui abaixo em estilo do centro de controle, a gente consegue alterar para a versão mais nova, onde do lado direito a gente tem a central de controle com todos os controles aqui e do lado esquerdo a gente tem a central de notificações. E aproveitando que a gente já está aqui, né, todo mundo gosta de privacidade, então vamos partir aqui para a segunda dica do vídeo, beleza? Que é a possibilidade de a gente tirar o acesso da central de controle e da central de notificações lá da tela bloqueada para que ninguém consiga desativar aí os dados móveis em caso de roubo e tudo mais. Então como é que a gente faz isso? Desmarcando essas duas opções aqui, não será exibido lá na tela de bloqueio, nem a central de notificações e nem a central de controle. Vou bloquear aqui, vamos tentar abaixar e aqui não temos acesso. Então essa é a segunda dica do vídeo, né? E outra coisa também que tornou a MIUI 12 aí muito conhecida são os novos recentes, né? E aqui já vem desativado os recentes na horizontal e todo mundo curte aí utilizar no modelo horizontal já que parece um pouco com o iOS. Para a gente ativar, a gente vem até aqui em tela inicial, vamos descer e aqui vamos em ordenar itens nos recentes. E aqui a gente vai colocar na horizontal e aqui a gente já vai ter aqui os recentes, né, na horizontal que parece um pouco com o do iOS. Outra coisa também que já dá para a gente ativar aqui é a privacidade, né? Onde todos os aplicativos que estão abertos no multitarefas ficam borrados aqui para que ninguém possa ver aí o que é que você estava acessando no aplicativo. E para acionar esse recurso, a gente vem aqui em desfocar prévia de apps e aqui nós marcamos todos os aplicativos que nós queremos desfocar aqui no multitarefas, né? Então você marca os aplicativos aí que você quer e aqui você desfoca, beleza? Outra coisa, já que a gente está aqui, é como colocar essas informações de limpeza, segurança, que você possa encontrar apps, gerenciar apps. Para isso, a gente volta aqui, certo? E aqui vamos em mostrar sugestões. Mostrando sugestões, vai aparecer essa aba aqui com limpeza, verificar segurança e mostrar status da memória. A gente vai ter acesso ao quanto de memória RAM está sobrando ali no nosso dispositivo e quanto está sendo utilizado. Então é só marcar essa opção e a de baixo e você vai ter essas configurações ali no multitarefas. Outra coisa também que dá para a gente configurar aqui é o tamanho dos ícones que são exibidos lá na tela inicial e na gaveta de aplicativos também. Aqui basta arrastar e aplicar e os ícones ficarão do tamanho que você configurou lá, beleza? Então, galera, como eu falei para vocês, são dicas iniciais para aqueles que acabaram de adquirir aí o seu Redmi Note 10 Pro sendo o primeiro dispositivo da Xiaomi. E também a gente vai partir para as dicas avançadas por agora também, beleza? Então, já configuramos aqui a parte de aparência, algumas coisas de segurança e tudo mais. E outra coisa bem bacana que a gente tem aqui é em tela e aqui nós temos a possibilidade de ativar aqui o modo escuro. Isso aqui todo mundo já sabe, mas algo que a galera sempre pergunta aí é aqui em mais opções de modo escuro. Como vocês estão vendo aqui, temos duas opções ativas, que é ajustar o plano de fundo ao tema escuro e ajustar textos ao fundo automaticamente. Quando a gente deixa essas duas opções aqui ativadas, o papel de parede fica mais escuro. E algumas pessoas pensam até que é bug e tudo mais. Mas não é bug, a gente precisa desativar para o papel de parede ele ficar da cor que ele é nativamente. Como vocês estão vendo aí, já ficou claro da cor que ele é. E aqui ainda a tela está um pouco escura. Então, a gente vem e desativa aqui, ajustar textos e fundos automaticamente. Aqui em apps individuais, é a possibilidade de a gente ativar o modo escuro nesses aplicativos. Então, se você quiser utilizar o modo escuro no sistema como um todo, mas, por exemplo, no aplicativo do Facebook, você quer deixar ele no modo branco, então você vem aqui e desativa o modo escuro. Assim você faz para todo e qualquer aplicativo que você quiser deixar aí no modo claro. Aproveitando que a gente está aqui em tela, nós temos um recurso aqui, um Redmi Note 10 Pro, chamado taxa de atualização. E aqui, galera, em 60 Hz, a gente tem um sistema um pouco mais lento. As transições entre um aplicativo e outro, quando a gente rola a página, ficam um pouco mais lentas. Mas, em compensação, a gente gasta menos bateria. Para quem curte mais fluidez, deixa aqui em 120 Hz, porém vai consumir um pouco mais de bateria. Eu só uso 120 Hz, até porque é um dos recursos aí que mais chamou a atenção nesse dispositivo. Então, se eu comprei o aparelho, é para usar ele no nível máximo. Então, em 120 Hz você tem um sistema muito mais fluido, quando você desliza aqui, quando você transita entre um aplicativo e outro e tudo mais. E em 60 Hz você tem um sistema um pouco mais lento, mas aí você também economiza um pouco mais de bateria, beleza? Um outro recurso bem bacana que a gente tem aqui, galera, é algumas funções através do sensor aqui de biometria, certo? A gente pode programar aqui para ele fazer algumas funções. Para isso, a gente vem aqui até em configurações adicionais e aqui vamos em atalhos, por gestos. E aqui abaixo nós temos algumas opções aqui, toque duplo no sensor de impressão digital. Como a gente sabe, a MIUI a gente tem a possibilidade de tirar print com os três dedos, mas para isso você precisa estar segurando o dispositivo em uma mão e fazer o print com a outra mão. Ou então, se você quiser fazer pelos botões aqui, você aperta o volume menos e o botão power por alguns segundos e o print vai ser tirado. Mas o que eu acho muito mais prático, que dá para você fazer com uma mão só, é você colocar a captura de tela aqui para o sensor digital. É o que eu fiz. Então, você dá dois toques aqui e ele vai tirar o print. Então, muito top. Se você quiser colocar outra função, você pode, como ativar a lanterna, abaixar o centro de controle. Vou botar aqui para abaixar o centro de controle. Dois toques e vai descer a central de controle. Mas para mim é muito mais prático aqui colocar a captura de tela. Isso aqui é muito top, curti bastante. Um dos recursos que eu mais gostei aqui também nesse dispositivo. Outro recurso muito top que a gente tem aqui, que é um recurso do Android 11, é o volume individual em aplicativos. Isso aqui é muito top, também é um dos recursos que eu mais curti aqui, beleza? Então, a gente vem aqui até assistente de som. E aqui nós temos três opções. Ajustar o som de mídia em vários apps. Você pode ajustar o som, o volume de cada aplicativo individualmente. Já vou mostrar para vocês como que funciona. Várias fontes de áudio, você ativando aqui, você consegue escutar dois aplicativos ao mesmo tempo. Por exemplo, colocar uma música no Spotify e continuar assistindo um vídeo no YouTube. A música fica como um fundo mais baixo. E aqui permitir o som do alto-falante. Aqui permite o som de chamadas recebidas e notificações quando acessórios e fones Bluetooth estiverem conectados. Certo? Então vai permitir o som de chamadas e notificações. Se você tiver aí com o fone conectado, vai notificar da mesma forma. Certo? Então vamos para a prática aqui, beleza? Vamos colocar uma música aqui no Spotify para vocês verem como que funciona aqui. Coloca uma musiquinha aqui bem baixa. Para a gente não ter problema de direitos autorais. Então, quando a gente aperta o volume aqui, a gente pode controlar o som só do Spotify. Certo? Essa é aquela primeira opção. A gente diminui ou aumenta só o volume do Spotify. Quero escutar uma música no Spotify como plano de fundo. Vou deixar o volume aqui, ó. E quero continuar assistindo um vídeo lá no YouTube. O que é que a gente faz? Entra aqui no YouTube. Vamos colocar aqui o meu vídeo. Aqui, ó. Vamos acessar o Play aqui, ó. Deixo o YouTube no máximo. Spotify no mínimo. E fica assim, galera. Você aí assistindo o vídeo e a música tocando como plano de fundo. Certo? Isso funciona também em chamadas de celular e tudo mais. Enquanto você atende uma chamada, a música pode ficar ali tocando como plano de fundo. Então, recurso muito top. Um outro recurso bem bacana que a gente tem aqui é a possibilidade, galera, de alterar aqui os dispositivos de Bluetooth, né? Que a gente tem aí disponíveis para conectar no nosso dispositivo. E aqui, ó. Todos os dispositivos disponíveis aqui para conectar via Bluetooth sem a gente precisar entrar lá nas configurações. Então, muito mais rápido. Aqui é só a gente escolher, né? O que a gente quer conectar. Ele vai conectar por aqui mesmo. Se eu quiser voltar para o dispositivo, eu volto por aqui mesmo. Então, muito mais prático isso aqui. E já que a gente está falando aqui de música, de fone Bluetooth, Temos mais uma configuração aqui, mais uma dica muito top. Vamos entrar aqui nas configurações. Quando você está conectado a um fone Bluetooth, você pode vir aqui em Bluetooth. Aqui está o fone que eu estou conectado. Você clica aqui na setinha para o lado. E aqui você tem algumas opções, como áudio do telefone, né? Áudio de mídia, compartilhamento de contatos. Mas o que a gente quer abordar aqui, ó, é essa parte. Você marcando aqui esse recurso aqui, ó, você vai ter uma qualidade melhor, né? Fornece uma experiência de áudio de alta qualidade. Então, você marca aqui, ó, AAC, que você vai ter uma experiência melhor aí de qualidade de áudio. E ainda dentro de áudio, nós temos um recurso muito top aqui, né? Na parte de áudio. É o melhor recurso que a gente tem. Deixa eu só conectar o fone. Mas esse recurso aqui que eu vou mostrar para vocês, ele só funciona com o fone P2, galera. Então, a gente vai conectar aqui um fone P2 rapidinho para eu poder mostrar para vocês. Conectei aqui, certo? E aqui o que a gente vai fazer agora? Vamos até... Sons e vibração, certo? E aqui a gente vem até a última opção aqui, ó, efeitos sonoros. E aqui a gente tem esse recurso aqui, ó, que é o Hi-Fi, né? E isso aqui, galera, para que isso aqui funcione de verdade, o seu fone precisa ter essa tecnologia. E o player de música também precisa ter essa tecnologia. Assim também como a música, estando aí no formato FLAC, que é um formato de alta qualidade. A gente tem essa qualidade de áudio aqui no Deezer e no Tidal. Então, se você tem um fone que tem essa tecnologia Hi-Fi e você assina a Tidal ou o Deezer, ou então se você é acostumado a baixar música em FLAC, você vai ter uma qualidade absurda. Essa aqui faz uma diferença enorme, galera. Ele reduz o ruído aí dos áudios nas músicas e você tem uma experiência incrível, né? Você tendo um fone com esse suporte. Então, esse recurso aqui é muito top, mas só funciona quando está conectado o fone. Vou desconectar aqui e o recurso já foi desabilitado, como vocês estão vendo aí. Outro recurso bem bacana que a gente tem aqui, galera, é a possibilidade de gravar chamadas. Até um tempinho atrás a gente não tinha esse recurso disponível em dispositivos que vêm aí na ROM Global com o discador da Google, mas a Google liberou esse recurso. Como que a gente faz para gravar as chamadas? A gente vai fazer uma chamada aqui, beleza? Vou ligar aqui para a própria TIM. E assim que a chamada for iniciada, aqui aparece o botãozinho para gravar a chamada. Lembrando que o assistente de voz informa tanto para você como para quem está do outro lado da linha que a chamada está sendo gravada. Aqui a gente encerra a ligação, certo? E para a gente ter acesso agora à gravação que foi feita, a gente clica aqui na chamada, certo? E aqui nós temos a possibilidade de ouvir aqui, ó. Então, ele gravou tanto a minha voz como a voz da outra pessoa que está do outro lado da linha. Nós temos um recurso também bem bacana aqui, ó. Vamos em configurações. E aqui vamos em contas para chamadas. E aqui vamos em configurações de chamadas recebidas. Aqui tem algo muito bacana que é essa primeira opção aqui, ó. Virar o telefone para silenciar o toque. Ou seja, se você receber uma ligação, por exemplo, você está em reunião. Seu dispositivo está assim na mesa, virado com a tela para cima. Se ele começar a tocar daqui que você vai pegar para atender, você pode apenas virar ele para baixo. Virou ele para baixo, a chamada aí será silenciada. Então, muito top isso aqui, beleza? Aqui também tem um outro recurso que você pode adicionar aqui. Começou a tocar, você está em uma reunião. Apenas quando você pegar no dispositivo, ele já vai reduzir o volume. Como vocês estão vendo aqui, ó. Reduz o volume do toque para chamadas recebidas quando o telefone for levantado. Então, ele já vai reduzir o toque, certo? Automaticamente quando você pegar. E se você virar estando ativada essa primeira opção aqui, ele já vai parar de fazer barulho aí, atrapalhando a sua reunião. E se falando de multitarefas, galera, quando a gente abre aqui os recentes, nós temos algumas opções aqui, ó. Como travar o aplicativo aqui. Aqui, ou seja, se você clicar aqui, todos os aplicativos serão fechados, menos o Telegram ali, porque você travou, beleza? Aqui ainda no multitarefas, se você vir aqui até janelas flutuantes, você vindo aqui no botãozinho de editar, aqui você pode colocar os seus aplicativos que você mais utiliza ali, ó. Para você ter acesso rápido, certo? Clica em concluir. E todos os aplicativos que você selecionou aqui, ficarão aqui para você ter acesso rápido. Clicando no aplicativo, vou clicar aqui para vocês verem, ele será exibido aí como janela flutuante, certo? Aqui você pode arrastar para o canto, você pode trazer de volta, clicando aqui. Aqui você pode maximizar, né? Ou então você pode fechar assim. Um outro recurso que a gente tem aqui, que é através do suporte do Android 11, são as notificações em bolhas. A gente abaixa aqui a central de notificações e clicando aqui, ó, as notificações são exibidas em bolhas. Você pode arrastar aqui na tela, você pode fechar, certo? E clicando, será expandido aqui. E aqui você pode conversar normalmente, enviar stickers, mídias e tudo mais, sem precisar entrar no aplicativo. Outro recurso bem bacana que nós temos aqui é o famoso Video Toolbox, ou seja, caixa de ferramentas. Para ativá-lo, a gente vem aqui, ó, em recursos especiais, e aqui nós vamos até caixa de ferramentas, certo? E aqui essas opções já vêm aqui, ó, ativadas por padrão, pode deixar aqui. Aqui você pode alterar o lado do atalho, eu deixo aqui na esquerda mesmo. E aqui você vai configurar em quais aplicativos você quer ter acesso ao Video Toolbox. Vamos lá ver como que funciona esse recurso. Coloquei ali no YouTube, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só colocar esse vídeo aqui, abaixar o volume, arrastar para o lado aqui, ó. Aqui nós temos algumas possibilidades, como gravar a tela, como capturar a tela, que é tirar um print, transmitir para algum dispositivo aí na sua TV, e a opção de ouvir o áudio do vídeo aqui do YouTube com a tela bloqueada. Vou colocar isso aqui para vocês verem. Certo? No meu caso aqui, ele minimizou, porque eu assino o YouTube Premium, né? Coloquei OK e vai bloquear a tela, e o vídeo fica aqui com o áudio. Isso aqui serve para você ouvir músicas aí com a tela bloqueada, beleza? Então, o recurso funciona muito bem. Deixa eu desbloquear aqui. Certo? Vamos voltar lá para o YouTube. E aqui você tem algumas outras opções aqui, ó, galera. Quando a gente arrasta, a gente tem aqui, ó, o amplificador de som, que você dá um up aí no som, certo? Isso aqui funciona nos aplicativos que estiverem disponíveis lá para você colocar o atalho. Aqui dá uma melhora absurda no som. E aqui, em estilos, você pode também dar uma melhorada aí na imagem. Eu gosto de colocar cinema, quando eu estou assistindo algum vídeo, porque a imagem fica um pouco mais saturada, eu acho bem bacana. Então, a gente tem todos esses recursos aqui no Vídeo Toolbox. Além do mais, você tem a possibilidade de acessar uma janela flutuante aqui através do próprio Vídeo Toolbox e continuando aí no aplicativo que você estava, que no meu caso aqui é o YouTube. A próxima dica aqui é para aqueles que curtem aí jogar, né? E gosta de ficar monitorando aí a taxa de FPS. Então, a gente vai vir aqui, ó. Primeiro a gente vai ativar o modo desenvolvedor. Para isso, a gente vem aqui em Sobre o Telefone, clica várias vezes em versão do MIUI até aparecer a mensagem de que nós já somos um desenvolvedor. Depois, vamos vir aqui em Configurações Adicionais, Opções do Desenvolvedor, certo? E aqui nós temos uma opção aqui, ó, de exibir taxa de FPS. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Mostra a taxa de atualização. Na verdade, não é FPS. Desculpa, galera. É a taxa de atualização de tela. Aqui está em 60 Hz, agora está em 120 Hz, né? Então, ele fica exibindo ali, beleza? Aproveitando que a gente está aqui também, a gente tem um monitorzinho aqui, ó. Vamos descer aqui. É Power Monitor. Vamos aqui. E aqui a gente pode colocar para exibir aqui também, né? A taxa de atualização aqui, ó. De tela. E aproveitando que a gente está aqui no modo desenvolvedor. E uma outra configuração bem bacana que é de automatização é essa aqui, ó. Configurações USB padrão. Aqui, quando você conectar o seu dispositivo a um notebook ou computador, você pode selecionar o que ele vai fazer de primeira. Quando a gente conecta, né? Ele pergunta se a gente quer transferir dados, se a gente quer só carregar. E aqui você pode automatizar isso. Ele não vai perguntar. Ele já vai... É... Entrar aí na função que você escolher. Por exemplo, quando eu conecto, geralmente já é para transferir dados. Eu não carrego o dispositivo pelo notebook, né? Então, ele já vai automatizar isso. Ele já vai selecionar ali a transferência de arquivos. Você nem precisa selecionar no pop-up que aparece. Então, já é automatizado isso aqui, beleza? E por último, galera. Vamos passar algumas dicas aqui na câmera. Dicas de personalização, né? Vamos... Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei o layout para ser exibido dessa forma. Arrastando de baixo para cima. E para a gente configurar isso aqui, a gente pode vir aqui, ó. Em configurações. Vamos aqui nas configurações. Aqui nós vamos até personalizar. E aqui nós vamos em modos de câmera. E aqui você pode colocar do jeito que eu coloquei. Arrastando de baixo para cima. Ou deixar no modo padrão que você tem que passar para o lado. Então, eu deixo assim. Eu gosto de utilizar desse jeito aqui. Aqui também a gente tem algumas configurações de personalização. Você pode personalizar as cores dos menus aqui e tudo mais. Gosto de colocar o azulzinho. Acho que fica top, né? Você pode personalizar aí. E aqui, galera. A gente pode... Como vocês estão vendo, ó. Os menus estão azuis. Tudo que a gente seleciona fica azul. E se a gente quiser alterar o layout, né? Das configurações aqui dos modos de câmera. A gente volta lá para o padrão. Personalizar. Vamos voltar aqui para o padrão. Voltei para o layout padrão. E se a gente quiser personalizar aqui, ó. Mudar em mais. A gente pode colocar a exibição dessa forma. Clicando aqui nesses quadrados aqui. Beleza? Então é isso, galera. Essas são todas as dicas aí para o Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro. Passei o máximo que eu pude aqui para que você possa conhecer o seu dispositivo a fundo. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Estamos juntos e até a próxima.